Aqui, 40 peões vão disputar até domingo mais uma etapa da prova de montaria rumo a um milhão de reais. Parte das estrelas já está na cidade. Dos 100 touros da competição, 20 chegaram durante a manhã e vão ficar assim, descansando no pasto até a hora da atração. Cada animal tem entre 800 quilos e uma tonelada e valem o quanto pesam, em média 150 mil reais. Por isso, é preciso todo o cuidado com a principal atração do Super Bull. O xisboi come uma ração de alta qualidade, com aveia, milho e aminoácidos, proteínas. Eu acredito que se gasta uma média de 500, 600 reais por mês com cada animal desse. Esse aí é o mais temido pelos competidores e o nome já diz porquê é o agressivo. Nenhum peão conseguiu ficar em cima dele os 8 segundos necessários para ser avaliado pelos juízes. O prêmio dele aqui no bônus está em 50 mil reais. Quem parar os 8 segundos nele. Mas não é fácil, é difícil para a boa. Quem se livrar do agressivo ainda pode ter de enfrentar o britânico, considerado o melhor touro do ano passado. Mas bravos, eles são só com os piões e dentro da arena. Nos bastidores, são tão mansinhos que até recebem carinho. É tudo mansinho, mas tem que ter um cuidado. Trata com respeito para merecer respeito.